Os projetos de lei 178 e 179 barra 2015, apresentados pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, que criam a Universidade Federal do Leste Maranhense e da Universidade Federal do Oeste Maranhense, seguem em tramitação bastante adiantada no processo legislativo. As propostas protocoladas em fevereiro de 2015, que instituem universidades nas regiões de Imperatriz e Caxias, já passaram nas comissões de trabalho, de administração e serviço público e de educação. Em setembro de 2017, seguiram para a Comissão de Finanças e Tributação. Desde o primeiro mês da legislatura, o parlamentar defende a criação destas duas novas universidades federais, no leste e oeste do Maranhão. São regiões que são polos econômicos pugentes no Estado, que vêm se desenvolvendo, mas que têm esse desenvolvimento socioeconômico, de certa forma, tolhido, exatamente pela inexistência de universidades federais, que capacitem com qualidade e técnica aprimoradas essa imensa parcela da população maranhense de São Luís Clayton Collins.